Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra de Fé. Você é trigo ou joio? Saiba que na consumação dos séculos haverá separação dos ímpios e dos justos. Se prepare para este dia. Ele está próximo. Essa promessa se encontra em Mateus capítulo 13, o verso 49, que diz assim, Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. É interessante que fala que vai separar o trigo do joio. Mas o perigo maior é quando você é joio e acha que é trigo. Porque o joio tem roupa de trigo, tem cara de trigo, anda como trigo, Mas a diferença é que no dia da colheita, o trigo se dobra, Mas o joio permanece com a dura serviço. Ele não se dobra diante daquele que é o Todo-Poderoso. Há pessoas assim, que vão à igreja, que leem a Bíblia, Que cantam o corinho e que vão para a reunião de oração, Mas o coração é de joio. Ele não tem um coração de trigo. Ele não confia no Senhor, ele não espera no Senhor. Ele vai porque ele acha que o ambiente é agradável, Tem uma energia boa, como dizem, O ambiente, a energia é boa, me faz bem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, Onde ele fala, Em teu nome, Senhor, expulsamos demônios, Curamos enfermos e fizemos milagre. Jesus diz, apartave de mim, Porque eu não te conheço. É o perigo, quando você tenta enganar-se a si mesmo, Então você possa ter uma vida verdadeira com o Senhor, Ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, Porque no dia da separação, Que você não venha ficar do lado do joio, Mas que você possa ficar do lado do trigo. A primeira coisa para você deixar de ser joio, É você abrir o seu coração, E aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A segunda coisa é você viver segundo aquilo Que a Palavra de Deus tem determinado para você. Que a vida cristã se torne um estilo de vida para a sua vida. Que não se torne um peso, um fardo, Aquela coisa cansada de ir para a igreja, para orar. Se assim está acontecendo, Revê sua vida com Deus. Mas quando você abre seu coração, Que estar com Deus, viver com Jesus, É uma aventura maravilhosa. Porque um dia não será igual ao outro. Você é trigo ou joio? No dia da separação, que lado você estará? Porque do lado do joio, Você nunca mais verá Deus. É chamado inferno. Mas se você estiver do lado do trigo, Você vai para o lado chamado céu, E você estará eternamente com o Senhor. Hoje é dia de decisão. Se você é trigo, Permaneça nesse caminho. Mas se você é joio, Mude de vida, Porque há tempo para você ainda. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio de recomeço. Obrigado pelo privilégio de ouvirmos. E obrigado pelo privilégio também de transformação em nossas vidas. Pai amado, Todo aquele que está se enganando, Que anda como joio. Pai amado, Que fala como joio, Senhor. Que é a transformação na vida dele. Pai amado, E de mudança de vida também. Amém, No nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então nos mande um e-mail contando como foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você. Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista Lagoinha do Barco Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, Não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa, Se assim Deus nos permitir. Meu pai foi assassinado. Logo após, minha mãe se foi. Estive a perda do meu irmão mais novo. Asfixiado. Na droga, na bebida. E eu morei nas ruas durante nove anos. Casei com 17 para tentar reconstruir minha vida. Mas até esse período eu tive duas tentativas de suicídio. Essas ausências, tudo que me foi roubado da vida, Isso marcou muito minha alma. Tinha um filho do meu primeiro relacionamento de namoro Quando eu ainda tinha 15 anos de idade. Nós tínhamos relacionamentos, amizade, Convivi com ele muitos anos. Mas chegou o ponto que ele quis desistir de tudo também. Afastar da família. E há três anos ele se suicidou. Eu olhei para mim mesmo. Horrível. Cabelo enorme, barbudo. Nada com nada, nada. Mas olhei dentro do fundo dos meus olhos. Eu senti Deus falando comigo. Acredite em você. Você pode. Aquilo para mim não teve preço. Foi ali. Foi nesse dia. Que eu sozinha em casa. Que eu senti assim, que eu podia fazer algo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.